Fala, galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal da Ex-História. Seguinte, essa daqui é a quinta aula de ditadura civil-militar brasileira, né? Então a gente já teve a aula da implantação do golpe, do governo do Castelo Branco, do governo do Costa e Silva, do governo do Emílio Garrasta Azul Médici, e essa aula aqui é exclusiva para o presidente Ernesto Geisel, tudo bem? Acompanhe a playlist aqui em cima. Antes da gente começar a aula, lembra, curte 10 História no Facebook, segue 10 História no Twitter e passa lá no site 10história.com para você ficar por dentro dos exercícios simulados. Pega lá para estudar, bora, vamos arrebentar na sua prova de história. Maravilha? Então vamos lá. Bom, o governo Ernesto Geisel. Geisel governa entre 1974 e 1979. Ele é um representante daquele grupo que a gente chamou de Sorbonne. Lembra? Sorbonne, né? Nessa aula aqui, ó, que eu falei Sorbonne, linhadura, parará. Então, ele é desse grupo mais intelectualizado, ele é um grupo mais disposto a discutir a política e tal, né? O Costa e Silva e o Médici eram daquele grupo mais linhadura. O Geisel já é um pouco mais leve, é um pouco mais disposto à democracia. Também por isso, o Geisel se compromete a uma abertura política. Mas por que também por isso? Porque, lembra, na aula passada a gente falou do milagre econômico. Só que a partir de 1974, o milagre econômico mingua. Então, o Ernesto Geisel já não tem mais aquele apoio por boa parte da população, né? O governo do Médici está no auge da ditadura. Aqui a gente já vai falar do declínio da ditadura. Por isso, o Geisel começa com essa proposta, abertura política. Mas não é qualquer abertura política, não é de qualquer maneira. É uma abertura lenta, ou seja, vai abrir aos poucos. É uma abertura gradual, os direitos virão paulatinamente, não voltarão todos os direitos de uma só vez. Então, é lenta, porque ela é lenta, porque é aos poucos e vai levar muito tempo. É gradual, porque os direitos voltarão um de cada vez. E é uma abertura segura. Segura, porque teremos um governo alinhado com a ideologia da ditadura. e não teremos um governo da oposição da ditadura. Então, voltaremos à democracia? Tudo bem, mas voltaremos para a democracia para a continuidade do projeto da ditadura e não para a reversão do projeto da ditadura. Tudo bem? Abertura lenta, gradual, segura. Lenta, vai levar anos. Gradual, os direitos voltam aos poucos. Segura, porque não vai ser entregue um governo para a oposição, e sim para a situação. Tudo bem? Bom, Ernesto Geisel, crise econômica. Crise econômica pelo seguinte, milagre econômico brasileiro criou uma dívida externa brutal. Milagre econômico brasileiro sofre um impacto do choque do petróleo. Dessa forma, quando o Geisel começa a governar, ele já tem que lidar com a dificuldade do petróleo e do fim do milagre. Entendeu? A vida do Geisel não vai ser fácil também, não. Tudo bem? Elemento importante do Geisel, programa pró-álcool. Qual que é a intenção do pró-álcool? Embora o pró-álcool seja criado no começo da década de 70, que coincide com o surgimento do Greenpeace e do movimento verde, o pró-álcool surge no Brasil com o objetivo central de quê? De trazer uma fonte alternativa de energia, de não fazer a dependência, de não ter a dependência exclusiva do petróleo. Então vamos buscar o álcool, vamos buscar uma outra forma de energia para não gastar o dinheiro tremendo que a gente gastava com o petróleo, para ter uma dependência menor do petróleo e ter uma energia mais barata. Tudo bem? Esse é o objetivo do pró-álcool. Ah, mas hoje o álcool é visto como uma energia limpa, renovável, parará, parará. É, mais ou menos limpa, renovável. A gente tem vários critérios porque ele polui, mas ele absorve uma boa parte porque é uma planta que cresce. É renovável porque você planta para sempre, você pode sempre estar plantando, por isso é renovável, mas não é a maneira mais limpa, parará. Mas tudo bem, isso daqui a gente discute em biologia e em geografia. O pró-álcool para nós é muito importante porque é uma forma do governo diversificar as nossas fontes energéticas, né? Compor aí é mais uma energia para compor a nossa matriz energética, tá certo? O governo do Geisel vai implantar um plano nacional de desenvolvimento, o segundo plano nacional de desenvolvimento. O primeiro, como você pode imaginar, não deu muito certo, então a gente tenta um segundo. Que é o quê? É a manutenção do modelo anterior, né? Novos empréstimos, busca de mercado de exportação, mas aqui aparece uma tentativa de substituir importações. A gente vai continuar importando muito, mas vamos tentar substituir as importações. O que significa substituir as importações? Eu vou procurar importar muito mais bens de produção do que bens de consumo, entendeu? Então vamos tentar substituir. E vamos falar com as multinacionais o seguinte, escuta, vamos implantar aqui no Brasil a maior parte da cadeia produtiva para não ficar dependendo de importação. Então montadoras de automóvel, tragam para cá as fábricas, as empresas que vocês precisam para produzir as peças, as partes do automóvel, para a gente não depender tanto de importação. Então tem uma pequena mudança aí nesse plano nacional de desenvolvimento, porque eu ainda dependo de financiamento internacional, ainda dependo de importação, mas existe uma vontade, uma tentativa de substituir as importações. No mais, mais do mesmo, ainda temos a questão das obras faraônicas. Então obras muito grandes, por isso faraônicas, e algumas de utilidade questionável. Então vamos fazer usinas siderúrgicas lá em Tubarão, lá na Assominas, em Minas Gerais. A Ferrovia do Aço, que começa, para, não termina. Usinas hidrelétricas, usina importantíssima de Itaipu, a usina do Tucuruí, a usina de Sobradinho, lá na Bahia. Então são diversas usinas, investimentos pesados. Agora, aparece um investimento pesadíssimo também com a Alemanha. Nós vamos investir, vamos comprar da Alemanha oito usinas nucleares. A gente sabe que nem todas estão funcionando. Responde para mim aqui, quantas estão funcionando? Quantas usinas nucleares estão funcionando no Brasil? A gente comprou da Alemanha oito. É uma questão complicada, essa questão da energia nuclear, porque escolheram Angra dos Reis, muito perto do Rio de Janeiro, um paraíso ecológico, Angra dos Reis. É uma questão complicada, porque compramos oito, vão ter poucas funcionando, nem todas terminam de construir, nem todas começam a construir. Então, um horror. Mas, sobretudo, é uma questão complicada a usina nuclear, porque a gente importa, na verdade, usina nuclear que já tem uma tecnologia ultrapassada. Isso é o que mais incomoda a comunidade científica brasileira. Em lugar de a gente desenvolver uma tecnologia moderna, implantar uma usina moderna, a gente importa a tecnologia ultrapassada da Alemanha. Isso é muito complicado. Mas esse foi o olhar econômico sobre o governo do Geisel. Vamos olhar agora a política no governo do Geisel. O Geisel decide dar um passo no sentido da abertura política. Lembra? Lenta, gradual e segura? Pois é, ele vai permitir eleições parlamentares em 1974. Nessas eleições parlamentares, quem vence é o MDB. Uma vez que eu tenho um parlamento, começam a pressão enorme sobre o fim da censura prévia aos meios de comunicação. O que é a censura prévia aos meios de comunicação? Quer dizer que antes desse fim da censura, evidente, antes disso, tudo que fosse ser publicado precisava ser lido antes de ser publicado por agentes do governo. Entendeu? Então o governo precisaria aprovar isso daqui. Bom, qual que é a dificuldade? Você não consegue publicar nada que fale mal do governo, não é? Ah, então agora o fim da censura prévia quer dizer que eu posso falar mal do governo. Sim ou não? Mais ou menos, porque é o fim da censura prévia. Isso não quer dizer que você não vai sofrer represálias em função daquilo que você escreveu. Sacou? Então eu tenho um problema que é o seguinte, a censura prévia caiu, mas eu ainda posso sofrer represálias. Ah, como assim? Ora, dá uma olhada. Outubro de 1975, Vladimir Herzog, esse cara aqui, diretor da TV Cultura, jornalista da TV Cultura, é convocado a prestar esclarecimentos na delegacia pelas reportagens que ele veiculava na TV Cultura. Vladimir Herzog vai para a delegacia, durante o interrogatório Vladimir Herzog é assassinado. Ixi, Maria, como assim? Ah, ele vai para a delegacia prestar esclarecimento, enquanto ele está sendo entrevistado, ele é torturado, ele é agredido e morre. Ou seja, a polícia mata o Vladimir Herzog. Extremamente complicado. Extremamente complicado. Porque é um jornalista, é um jornalista que está fazendo a função dele, que está dizendo do Brasil como o Brasil é. E aí ele vai ser levado para entrevista, vai ser levado para interrogatório e vai ser morto durante o interrogatório. Vão simular a morte do Vladimir Herzog com essa foto aqui. Vão simular a morte do Vlado como se ele tivesse se suicidado. Ele não se suicidou. Não é isso que diz o laudo do IML sobre a morte dele, a causa mortes dele. Não é que ele morreu enforcado, a causa mortes dele é outra. Esse é o problema. Então, situações assim, acabou a censura? Não, não acabou a censura. Acabou a censura prévia, mas você ainda pode ser punido, ainda pode ser investigado, ainda pode ser incomodado pelas suas opiniões. Tá bom? Depois disso, isso em outubro de 76, em 75. Bom, depois disso, depois que morreu o Vlado, eu vou chamar uma missa de sétimo dia e vou fazer um ato ecumênico. Por que ecumênico? Porque Herzog era judeu, de família judia. Então, o Dom Paulo Evaristo Arns, da Igreja Católica, arcebispo de São Paulo, vai convocar um culto ecumênico. Vamos homenagear Vladimir Herzog. Olha só que interessante. Então, eu tenho o chefe da Igreja Luterana, eu tenho o chefe da Igreja Católica, eu tenho o chefe da Igreja Católica, não porque esse é o Papa, mas eu tenho uma celebridade, uma personalidade da Igreja Católica, o Dom Paulo Evaristo Arns, que é uma figura importantíssima para lutar contra a ditadura. O Rabino Henry Sobel, está lá, da comunidade judaica. Então, vários cultos vão se unir para encomendar a alma de Vladimir Herzog a Deus. É muito interessante, é muito bonita essa manifestação. Claro que o culto vai ficar lotado, não vai caber mais ninguém na Igreja, e isso significa que a polícia não gosta. Mas por que a Igreja vai ficar lotada? Porque é um apoio ao Herzog. Mais do que a pessoa, as causas do Herzog. Então, a luta contra a ditadura vai se fortalecer. Estou a favor do Herzog, estou contra a ditadura, então eu vou na missa do sétimo dia. Entendeu? Mais ou menos como aquela missa do sétimo dia do Edson Luiz, que morreu lá em 68, governo Costa e Silva. Então é um ato político. Tudo bem? É um ato político. Em janeiro de 1976, vai ser morto nas mesmas condições que o Herzog o operário Manuel Fiel Filho. Também vai ser levado para a interrogatória, o interrogatório acaba falecendo e isso começa a ficar insustentável. Quer dizer, que polícia é essa que vai interrogar as pessoas e mata as pessoas? Que a polícia te leve para te interrogar absolutamente pertinente ao papel da polícia. Agora, você morrer durante o interrogatório fica estranho. Que interrogatório é esse? Que métodos são esses? Entendeu? Está claro? Então tem essa dificuldade aí. E como eu não tenho mais a censura prévia e as pessoas sabem que estão sendo levadas, tem gente que sabe que está sendo levado, os amigos, os parentes sabem que tal pessoa está sendo levada. Então fica difícil de segurar a notícia e de esconder essa notícia. não dá mais para fazer como fazia no governo Médici de eliminação da oposição. Lembra? Eliminação da oposição. Agora já não dá mais para sair eliminando a oposição. A censura caiu. A sociedade é uma sociedade mais livre. Então o comandante do segundo exército, Ednardo Dávila Filho, vai deixar o cargo e vamos substituir esse sujeito para que a gente tenha uma nova prática, uma nova forma de atuação da polícia. Tá bem? Ainda durante o governo do Geisel, aparece em 1976 a Lei Falcão. Ela limita a propaganda política porque eu não tenho mais censura. Se eu não tenho mais censura, eu posso fazer propaganda política. Mas a Lei Falcão vai limitar a propaganda política dizendo o seguinte, você não pode analisar problemas nem fazer propostas. A propaganda política tem que ser o candidato em foto com o seu número. Entendeu? Não pode aparecer falando, apresentando, olha, o Brasil tem tal problema, eu pretendo resolver esse problema dessa maneira, tal. Então vamos ter a limitação da propaganda política. Tudo bem? Bom, abril de 77, o Geisel percebe que cair a censura, né, prometer a abertura acaba gerando um clima muito contrário ao governo. então em abril de 77 vem o pacote abril. Pacote abril o que significa? Fechamento do Congresso. Por que fechamento do Congresso? Porque a gente tinha aberto o Congresso anos atrás, o próprio Geisel tinha aberto o Congresso, mas a oposição estava muito grande. Então eu fecho o Congresso de novo e estico o mandato presidencial por seis anos. Para que esticar o mandato presidencial por seis anos? Para não ter que discutir a sucessão. Sacou? Então o pacote abril eu vou esticar o mandato presidencial. Falar, não, o presidente governa por seis anos. Isso significa que eu não vou ter que discutir sucessão. Se vai ter eleição direta, indireta, se é presidente civil, se é presidente militar, se vai acabar a ditadura, se vai acabar a ditadura, se vai ter outra constituição, se não vai, entendeu? Então a gente vai esticar o mandato do presidente por mais um ano como forma de manter a estabilidade por mais um ano. E o pacote abril ainda determina a criação de senadores biônicos. Interessante o senador biônico. Quem que é o senador biônico? É um senador eleito por um colégio eleitoral. Ele não é eleito pela população. Perceba como a gente tenta dar um clima mais democrático. Eu tenho um presidente que tem um mandato e tenho um senador. Só que o detalhe é que o senador não é escolhido pela população e sim escolhido pelo próprio colégio eleitoral que elege o presidente. Então você tem um clima tentando conciliar as duas coisas. Claro que hoje ninguém duvida, ninguém faz uma leitura contrária do processo da ditadura no Brasil, os historiadores do mundo inteiro. Mas naquele momento a gente tentava contornar as coisas, disfarçar algumas coisas. Tá bem? Outubro de 1978 data importantíssima porque fala do fim do ato institucional número 5. o fim do ato institucional número 5. Querido, fundamental, porque agora eu volto até habeas corpus, eu volto a poder fazer manifestação na rua, eu volto a poder emitir minha opinião, entendeu? Então o fim do AI-5 sensacional. AI-5 foi lá em dezembro, 13 de dezembro de 1968. Agora, outubro de 1978, quase exatamente 10 anos depois, fim do ato institucional número 5, grande passo no sentido da democratização ou da redemocratização do Brasil. Imediatamente com o fim do AI-5 começam greves e sindicatos, especialmente no ABC Paulista, especialmente aí, né, a galera, aliás, faz um comentário aqui, você que é do ABC Paulista, faz um comentário para mim. Faz tempo que ninguém comenta aqui, né, de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, né, essa galera do ABCD Paulista, como a gente diz aí, né, comenta aqui, como é que é a história disso, né, a família de vocês, vocês conhecem, o que vocês contam disso? Comenta aqui para a gente aprender, né, então, essas greves são importantíssimas, é aí que o movimento trabalhador vai crescer, né, vai fundar um partido, o Partido dos Trabalhadores, que depois vai assumir a presidência, e não sei, né, se faz exatamente aquilo que a gente gostaria que tivesse feito, mas é aqui que aparece esse partido, né, como a liderança do Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, que depois vai ser presidente, então, o surgimento desses sindicatos é muito importante, por quê? Porque vamos peitar o governo, vamos demonstrar a nossa insatisfação, tá certo? Bom, João Batista Figueiredo, vai ser o nosso próximo presidente, assunto do nosso próximo vídeo, te vejo, rapidinho, até mais!